Então, Terezinha, seu Ari está com 81, completou agora no dia 10 de outubro. E a senhora, quantos animes? 17 de fevereiro. 73. Vou completar 85. 75. 73, não? 76. 73, Tico. 73. 73. 78, 75, nada. 73, você tem o estudo, eu não tenho. Eu sou uma velha, agora. Eu sou uma velha, 7 anos, 3 anos. Ô, mestre, eu falo de casa. Eu não tenho estudo nenhum, nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Sem ler nada. Mas, graças a Deus, o dia 1 no céu tem meus filhos. A minha filha, semana passada, agora recebeu diploma. Sexta-feira. Olha, eu cheguei a chorar. Mas, Terezinha e seu Ari, vocês são um grande exemplo para todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. E não dê um exemplo para os teus filhos. Eu sei disso. Graças a Deus. Tem o mais velho, depois do mais velho, tem Manevinho, tentação aniversária de Letícia, um dia de chão. Graças a Deus. Tem a menina que morreu, dois ou três meses. Trabalho Manevinho. Ô, seu Ari, o senhor trabalhou na prefeitura quantos anos? Até porventar. Trinta e nove anos. Trinta? Trinta e cinco, na prefeitura e quatro a prestado. Tá. Foram trinta e cinco anos como servidor e quatro anos como contratado. Não. Contratado era serviço emprestado. Ah, serviço emprestado. Eu era, meu, 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 meu. Meu, 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 meu primeiro convidicano. Rápai... Fiquei até na prefeitura. Também, até, no, no, no governo de Ali e Machado, é que eu passei para bombeiro. Porque, então, eu ia ter bombeiro até, até, até terminar, até terminar de machado. Mas, aí, chega ao público. Encontro que o Ali e Machado deixou na casa em cima de um bombeiro. Então, o senhor viu, na verdade, os bairros de Madalena crescerem? Isso aqui não tinha nada. Se eu tivesse essa ruquinha, eu lembro quando eu abri o campo aqui, quando eu comecei a abrir o campo, quando eu abri o campo aqui, quando eu vim para aqui, que eu entrei na prefeitura, aí comecei a trabalhar aqui no campo, fazendo aquela lambada toda, a prefeita pedrava ativo, fizeram tudo aí, aquele bagagem bancada, tudo. Então, foi tudo no primeiro governo de Caçalpés e perto. Então, o senhor viu surgir o bairro Taporanga, o senhor viu surgir o bairro Cidade Alta, o senhor viu surgir o Jardim Nova Madalena, que a gente conhece também como Lagoa. O senhor viu lá o crescimento do Arranchadouro. Lagoa, eu morei lá. O senhor morou lá? Não, moramos. No terra do Ocrioche? Eu morei em cima do Ocrioche. Ele nasceu e casou lá no Tamanduá. Mas depois, quando eu vim para a igreja, eu já morava na Lagoa, aí eu vim morar na Lagoa. Da Lagoa que eu vim para aqui. E o senhor é filho de quem? Vicente Donato. Vicente Donato. E a mãe? Filomena Rodrigues dos Santos. Filomena? Rodrigues dos Santos. E a Dona Teresinha? Filha de? Manoel Vicente. Manoel, não. Manoel José Pires. Manoel Pires. Manoel Pires. E a mãe? Francisca Neves Pires. Soares Pires. Soares Pires. Francisco Soares Pires. A senhora também é madalenense. Não. Eu nasci em São Sebastião Gualdo. Ah, é? Ela veio para aqui com nove anos. Nove anos. Ela veio para o soldoso. Ela veio novinho. Ah, tá. Lá do lado do outro, a senhora mudou, atravessou o rio e veio morar no soldoso. Foi. É isso aí. Lá que eu conheci ela. O senhor conheceu Dona Teresinha um soldoso. Por isso que o senhor vive com a eterna saudade dela. Aonde o soldado foi soldado da Teresinha? Foi namorado há quatro anos. Namorado há quatro anos. Ó, então, deixa eu saber aqui. O senhor namorou na Teresinha quatro anos e já está casado com ela há cinquenta e cinco anos. Cinquenta e cinco anos. Cinquenta e cinco anos. Quatro de namoro e cinquenta e cinco de casados. É. Graças a Deus. Obrigado, graças a Deus. Obrigado, graças a Deus. O senhor ali, é mais fácil Dona Teresinha brigar com o senhor do que o senhor brigar com ela. É mais fácil. Briga não. É mais fácil. Eu sei. Dona Teresinha, eu estou brincando. Você tem que ir com ela aí, filho. Mas eu estou brincando. E quem ouvir depois vai saber que é brincadeira. Aham. Eu já tomei fogo dentro da casa dela. O Danulo, o Danulo solteiro. Ela estava namorando e tomou dois fogos na minha casa. Mas tomou fogo de alegria? Não, meu pai gostava do Gorin. Eu gostava também. Eu já vivia junto com ele. Na história. Mas nunca desentendemos nada. Sempre vivia do meu soco até morrer. Só me... Morreu tudo na minha mão. Tudo isso. Digo pra você, meu irmão. Jangou esse... Ó. Foi muito bom conversar com o senhor ali, Dona Teresinha. Este registro é importante que nós registramos uma vida, uma história, dignas de aplausos de todos nós madalenenses que os conhecemos. Então, obrigado pela oportunidade e que Deus os abençoe sempre. Amém. 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 Amém.